Olá, meus caros amigos e amigas que acompanham o canal AceleraXpoint. Eu sou o trader Carlos Moura, esse é um canal de comércio exterior. Se você ainda não acompanha esse canal, é a primeira vez que você está visitando aqui, para um pouquinho agora, se inscreva aqui abaixo, aí no seu smartphone tem o campo de inscrição. Clique também no sininho das notificações e você terças e quintas vai receber aqui desse canal um conteúdo para ajudar você a prosperar na sua carreira no comércio internacional, fazer melhores negócios, seja na exportação ou na importação. Aqui você encontra diversos conteúdos diferenciados, não só de logística, não só de legislação, mas de atitude, de práticas, para que você possa se tornar um profissional cada vez melhor. E no vídeo dessa terça-feira eu vou falar de uma coisa que talvez você não tenha escutado ainda. Isso aí, o mundo VUCA. O que é esse mundo VUCA? Talvez é um termo novo para você, mas é algo muito interessante para você aprender. E se você quer descobrir o que é esse mundo VUCA, fique nesse vídeo até o final. Então pessoal, vamos entender o que é esse mundo VUCA, né? E quais são as competências que nós, os traders internacionais, precisamos desenvolver nesse novo mundo. Então vamos lá, sem perder tempo. O que é isso? O que é o mundo VUCA, tá? Esse termo, ele teve origem durante a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Logo após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornou a grande potência mundial, juntamente com a União Soviética. E durante os anos 50, anos 60, eles disputaram de forma política a hegemonia do mundo. Foi aí que teve a corrida espacial. Inclusive a gente já fez aqui no nosso canal um programa, se você não assistiu, assista, sobre o programa espacial americano e todo o processo de inovação. E essa fase da Guerra Fria, anos 50, anos 60, boa parte dos anos 70, entrando pelos anos 80, durou muito tempo. E durante a Guerra Fria, era um período de muita incerteza, de muita volatilidade, parecido com o que a gente tá vivendo hoje. Por isso que é importante você entender o que é esse mundo VUCA. Então, muita coisa mudou, muitos avanços tecnológicos, né? E os americanos, eles criaram, então, esse termo para chamar esse mundo incerto. E aí você vê no slide o que significa cada coisa, tá? O V é de volatile, né? É volátil. O U é uncertain, que é incerto. O C, complexo. E ambíguos, de ambíguo. Aqui no Brasil, algumas pessoas chamam de mundo VICA. Mas, na prática, o pessoal chama mesmo é de mundo VUCA. E, basicamente, é a característica do mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Que é exatamente o que tá acontecendo agora. Por isso que eu tô trazendo esse conceito. E hoje, nas grandes empresas, só se fala disso. Mundo VUCA. Talvez você ainda não tenha escutado esse termo. Mas, nas grandes empresas, só se fala disso. Tá bom? Agora você já sabe o que chama mundo VUCA e qual é a característica, tá certo? Agora, vamos entrar nos conceitos. Então, o mundo VUCA, ele retrata a complexidade das sociedades contemporâneas. E o impacto que essa volatilidade tem na nossa sociedade. Então, por isso que é importante você entender. E aí, ó, eu trago hoje a questão da velocidade e a crise que nós estamos vivendo. Pra você ter uma ideia, no final do ano passado, né, dezembro, foi quando descobriu que tinha o coronavírus. O mundo hoje tá parado, agora retomando, em função de uma coisa que aconteceu em dezembro. Nós estamos aqui no meio do ano de 2020 e o mundo mudou completamente. A crise econômica que não existia, hoje existe e vai se agravar. Então, veja, em apenas alguns meses, isso aí é o mundo VUCA. E a crise do coronavírus, ela retrata isso. É uma realidade, não é só um jogo de palavras, tá certo? Muito bem, e hoje, essa era contemporânea que nós estamos vivendo, é a era da modernidade líquida. E por que líquida? Porque a gente sente como se tivesse as coisas escorrendo da mão. E aquilo que você tinha, ou aquele trabalho, aquele mercado que você tinha no ano passado, hoje já não é mais. E você precisa buscar novas realidades, novas formas de trabalhar, tá certo? E aí, vem uma dificuldade muito grande. Pra onde nós vamos? A dificuldade de você projetar cenários futuros. É muito complicado hoje você prever cenários futuros, mas você precisa. Como trader internacional, se você não tá antenado e projetando cenários futuros, muito difícil que você consiga vender, porque tudo muda muito. Pra você ter uma ideia, eu que trabalho muito no mercado têxtil, hoje no Brasil nós temos as lojas paradas, as fábricas paradas, e no mundo você tem os maiores mercados, que é os Estados Unidos e a Europa, também parados. Agora que vão começar a retomar. Olha a dificuldade. Isso é o mundo vulca, tá certo? Muito bem. E aí, fica cada vez mais difícil a gente caminhar em uma linha reta. Tudo tem suas curvas, né? E, além disso, a tecnologia afeta todos nós. Então, a gente tá interconectado e interligado, através das redes sociais e tudo mais. Não só de forma social, mas os negócios. Então, hoje, quem, por exemplo, no negócio internacional não tá atuando, não tá acompanhando a evolução através das redes sociais, fica fora. Eu recebo diariamente pessoas querendo fazer negócio através do LinkedIn, por exemplo. E quem não tinha esse hábito, precisa ter, porque é uma nova realidade. E tudo realmente mudando todo dia, tá certo? Como exemplo dessas transformações, eu tenho, por exemplo, aí o Facebook. Que, dentro do Facebook, nos Estados Unidos, você tem 50 perfis de gênero pra você se identificar. Olha isso. Por quê? Porque você precisa atuar de forma customizada. Então, no mundo, hoje, não só tem homem e mulher. Eu não tô entrando na questão se é certo ou errado. Mas é assim que está. Então, as pessoas têm características diferentes e o mundo tá cheio de riscos diferentes que você precisa entender e interpretar. Muito bem. E aí, o mundo de hoje, ele, como a gente já falou, tá cada vez mais rápido. Tá num mundo de incerteza. E você precisa acompanhar essa velocidade. E as soluções que a gente tinha no século XX, sem dúvida nenhuma, não servem para o século XXI. No final do século XX, nós tivemos o Google. Hoje, o Google é uma realidade. Quem vive sem o Google? E nem existia direito o Google. O Google foi inventado em 1998. Redes sociais não existiam na década de 90. Então, sem dúvida, aquilo que a gente tinha no século passado não serve pra hoje. Mas, detalhe, aquilo que a gente viveu na primeira década do século XXI, já não serve para essa década. E agora a gente vai entrar na terceira década. Então, tudo tá muito rápido, tá certo? Esse é o mundo VUCA, né? E as empresas que estão conseguindo prosperar nesse mundo VUCA são aquelas que enfrentam essas dificuldades e são resilientes em meio ao caos. Essa é a empresa. E você precisa ser um profissional com essa característica. Não adianta você ficar discutindo a realidade. O fato é, você precisa se adaptar e buscar soluções. E aí, alguns tópicos pra você entender o que se espera das organizações. E, obviamente, as organizações são feitas por nós. Não importa que você seja uma empresa de uma pessoa só, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa. Se espera que você antecipe cenário. Você precisa ler, tá antenado, acompanhando. Você precisa entender as consequências das suas ações, quais são os impactos. Avaliar as interdependências e variáveis. Preparar para os desafios como a gente tá vivendo nesse momento agora. E abordar as oportunidades que são relevantes para aproveitá-las. E aí, vem a questão das equipes. Você precisa ter uma nova atitude mental. Essa é a grande realidade. Então, a gente precisa enfrentar esse novo mundo de frente, sem colocar sujeira debaixo do tapete. Não adianta. Feito avestruz, não funciona. Você tem que realmente olhar pra frente e entender esse mundo. Bom, e aí, se acostumar com a volatilidade, palavra resiliência é importante. É uma nova atitude mental, tá certo? E aí, o trader, o profissional, ele precisa, primeiro, ser flexível e adaptável. Precisa aceitar essa realidade. E outra, saber trabalhar com os dados e prototipar. O que é isso? Fazer testes para saber se funciona. O famoso MVP, Minimal Viable Product. Ou seja, fazer um teste pequeno para escalar. Então, precisa testar muito para ver se funciona. Precisa ser ágil e adaptável. E precisa trabalhar sinergicamente com o seu fornecedor, com o seu cliente, com os seus pares. Não dá para viver feito uma ilha. O mundo está conectado até com o problema. Veja o caso do coronavírus. Ele se espalhou tão rápido para você ver que é um fato, tá certo? E aí, você precisa desenvolver várias expertise. Precisa entender de tecnologia. Precisa entender de ser humano. Precisa entender do seu produto. Não tem jeito. E aí, você precisa se adequar a equipes multidisciplinares, tá certo? Porque, no caso do comércio exterior, você tem que entender um pouco de tudo. Logística, finanças, câmbio, produção. Não tem jeito. E lidar com essas pessoas e com as diferenças de ambiente. É uma nova atitude mental. E não há respostas e explicações precisas, né? Tudo você precisa realmente. É ambíguo. Essa é a questão ambígua. Você tem que se acostumar com esse ambiente diferente, tá certo? E o aprendizado é a chave. Você tem que aprender com essas situações. E por último, pessoal. O aprendizado é contínuo. Abraça as mudanças e comprometa-se com os valores. Seja ético e faça diferença realmente no mundo. Isso que é o Mundo Vulca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like aí agora. Compartilhe também com muita gente. Visite também a nossa academia de negócios internacionais, aceleraxport.com. Lá nós temos o nosso novo curso, Master Trader Internacional. Entre lá, faça os cursos. Nós vamos ter uma nova turma com mentoria daqui a dois meses. No começo de agosto nós vamos abrir novamente. Agora já a primeira turma está acontecendo, mas você pode fazer as aulas EAD. A única coisa é que você não vai ter a mentoria, que só em agosto eu vou abrir uma nova turma. Tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Sucesso para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus